Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno, e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como criar uma superfície, uma surface no Civil 3D, usando o arquivo shapefile. Então, no caso aqui eu tenho o shapefile de uma base ideográfica com as curvas de nível, se eu clicar aqui com o botão direito no shapefile e abrir a tabela de atributos, eu vou ver que a coluna contorno contém as altitudes. Então, eu tenho que saber onde está, em qual pasta está o meu shapefile, no meu caso aqui, no meu exemplo, está na pasta download, está vendo aqui, cm. Então, beleza, o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui no Civil, eu estou usando a versão 2018 em português. Então, aqui eu tenho o limite da bacia e o rio, para fazer um perfil, o rio Cotia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um arquivo que já tem as configurações de estilo do Civil, que é o arquivo do DR, o template. Então, eu vou vir aqui no A, novo, aí vai abrir essa janela aqui, você vai escolher esse arquivo, AutoCAD Civil, DR. Abre duas vezes, clica duas vezes, vai abrir um arquivo novo. Então, no caso aqui, eu vou pegar esse rio Cotia, eu vou selecionar a bacia e o rio. Eu vou dar um Ctrl Shift C, vou copiar com referência, aí vai pedir as coordenadas. Então, eu vou digitar 0,0. Dou um Enter, venho no arquivo novo, dou um Ctrl V, digito 0,0, para cair na mesma coordenada. Pode ver que está já referenciado o arquivo aqui, nas coordenadas do cursor, está em sigas 2000, o TM. Então, beleza. Posso vir nesse arquivo aqui, fechar, me interessa. E vou salvar esse arquivo aqui, vou vir aqui em arquivo, salvar como, vou salvar em cima. Vou salvar em cima, vou colocar como 2, tá? Save. Beleza. Então, salva o arquivo, qual que é o próximo passo? Criar a superfície. Você vai ter que vir aqui na aba Início, verifica se a sua workspace está como Civil 3D, tá? O meu está Civil 3D. Aí você vai vir aqui em Superfície, e vai ter essa opção aqui, criar superfície a partir de dados GIS, né? De Sistema de Informação Geográfica. Você vai clicar, aí aqui você vai dar o nome. Então, no caso aqui, o nome, eu vou escrever como Terreno Natural, certo? Aí aqui, estilo. Aqui é o estilo da superfície, por isso que eu abri o template. No caso, eu recomendo escolher a opção Invisível. Por quê? Porque não mostra as curvas de nível. Porque geralmente, aqui no Shapefiles, tem uma extensão geográfica muito grande, uma escala geográfica muito grande. Então, pode travar o computador. O programa. Então, é ideal você não mostrar nada. Só mostra a borda. Então, eu escolho aqui o estilo Invisível. Vem aqui, nesse botão, clico aqui. E aqui, eu desabilito o borda, só para mostrar a borda. E vou mudar a cor para vermelho. Dão OK. OK. Aí aqui eu vou clicar em Avançar. Tá? Aí aqui, eu vou escolher o tipo de origem de dados. No meu caso, eu quero o Shapefile. Então, eu venho aqui, caminho Shapefile. Eu vou clicar nesse botão aqui de reticências. E aqui, eu vou escolher, eu vou lá na minha pasta onde já está o meu arquivo Shapefile, da curva de nível. Tá? Pode ser ponto, o que for. Tá? Então, pode ser ponto cotado também. Então, aqui é a curva de nível, abrir, tá? Aí aqui, ó, o importante, você vai clicar aqui em Login, tá? Login. Aí aqui você habilita o CN, né? Curva de nível. E aí, ó, ele já dá o sistema de coordenado, ó. CIRGAS 2000 UTM 23S. Dá um Avançar. Tá? Avançar. Aqui não importa, pode dar um Avançar de novo. E aqui, em mapeamento de dados, é muito importante. Aqui são os atributos, né? Os campos do arquivo Shapefile. Lembra que era o contorno? Então, vem aqui em Contorno e escolha a elevação, tá? Aí eu dou um Concluir. E aí aqui, ó, ele vai processar, ele vai criar a Surface, tá? Pode estar criando aqui. Ó, criou. Tá vendo aqui, ó? Ele fez a borda. Ó, uma borda aqui, né? Aí o que acontece? Se eu selecionar a sua superfície e vir aqui em Propriedades, ele vai falar pra mim o seguinte, ó. Elevação mínima, 715. Elevação máxima, 1.085. Se a gente ver aqui no Arquigis, ó, 715, 1.085. Então, teoricamente, tá batendo, né? O que a gente pode fazer também, ó? A gente pode atribuir, fazer um perfil, né? Então, eu vou pegar aqui o rio, ó. O rio. Aqui é o rio Cotia. Vou selecionar a Polyline. Botão direito. Perfil rápido, né? Que seria o Quick Profile. Tá? Aí aqui, ó. Terreno natural. Você pode escolher o estilo. Então, vou colocar o perfil aqui. Ok. Aí eu clico no ponto. E, olha que interessante. Eu vou selecionar aqui a grade. Ordem de emissão e vir para trás. Olha que interessante, ó. Aqui eu tenho o meu perfil. Se eu selecionar o perfil, eu posso colocar aqui rastreador de estaca. Todas as viewports. E aí, olha que interessante. Onde eu... Na medida que eu caminhar o perfil, ó. Ele vai mostrando aqui na planta, ó. Tá vendo ali, ó? Correndo ali, ó. Então, aqui. Você pode dividir a viewport em duas. Eu vou ver aqui em vista. Tá? Deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó. Configuração de viewport. Vou colocar duas aqui. Tá bom? Então, aqui em cima eu vou deixar o perfil. A planta. E aqui embaixo o perfil. Tá? Então, olha só que interessante, ó. Ó, se eu correr aqui, ó. Ó, olha lá o rastreador. Tá vendo? Então, aqui. Aqui seria a foz do rio, certo? E aqui a cabeceira, né? Que seria aqui, ó. O rio Cotiery nasce na represa do Pedro Baixet. Que é aqui, ó. Tá? Olha que interessante, né? Então, a gente pode também fazer uma comparação, né? Pra ver se as curvas estão corretas, né? O que eu posso fazer? Eu vou criar um y-métrico na superfície, tá? Usando o mesmo intervalo aqui do ArcGIS. Pra ver se fica bom. Eu vou colocar metade o ArcGIS aqui, metade o civil. Tá? Então, eu vou aqui. Diminuir um pouquinho. Vou estender aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, vou diminuir aqui. Vou voltar aqui com uma... Unir. E vamos lá, então. Vamos fazer aqui de novo. Vou selecionar com o botão direito. Propriedades. Né? Não, é... É propriedades da superfície. Tá? Aí aqui, ó. Eu vou escolher informação. Eu vou escolher elevação. Mapa de elevação. E aqui eu vou vir em análise. Tá? Análise. E aqui, ó. Eu vou colocar elevações. Tá? E aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Número de faixas. Vou colocar 5. Tá? Vou aplicar. E ele vai... É... Escolher... Ó. Já criou. Tá vendo? Ó. Número de faixas. Vou colocar aqui, ó. Intervalo de faixa. 5. Vou clicar aqui nesse botão aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Pra... Ó. Então, aqui, ó. Eu posso editar os valores. Tá? Ó. Então, aqui eu vou colocar 715 a 805. Tá? Aqui, eu vou colocar 805. Como tá no programa. 805. No arquigis. 805 a 865. Tá? Aqui. 865 até 930. 930. Aí, aqui, eu vou digitar 930. Até 990, né? E aqui, eu vou digitar 990. Até 1085. E aqui, eu vou colocar as cores. Então, aqui. Essa cor aqui. Eu vou colocar como um verde escuro. Eu vou deixar a mesma cor, tá? Essa daqui, um verde claro. Aqui, amarelo. Aqui, laranja. Aqui, no caso, de cor 30, né? Laranja. E aqui, finalmente, no último intervalo, vermelho. Tá? Vou dar um aplicar. Vou desculpar. Aplicar. E um ok. Olha só. Olha como ficou parecido. Né? Ó. As cores ficaram parecido. Então, quer dizer que tá coerente a interpolação. Tá? O que eu posso fazer também? Eu posso, a partir daqui, eu posso saber... Botão direito, né? Eu posso investigar, que seria o Inquiry. Tá? Então, onde eu clicar... Aqui tem essa janelinha. Tá vendo? Onde eu clicar, ele dá pra mim a elevação e a declividade em percentual. Olha que interessante, ó. 3%, 11%. Tá? Então, aqui eu posso pegar as informações também. Tá? Então, é isso. Só tomar cuidado, como eu falei, né? Que o Civil, ele é pra projetos de obras de engenharia. Então, ele tem uma extensão geográfica bem menor do que um programa SIG. Então, tem que tomar cuidado com o tamanho do shapefile pra não travar o seu desenho. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.